A bunda dessa menina tem um ritmo musical Não sei o que ela fez que me deixou passando mal Vou arrastar essa novinha na moral Vou arrastar essa novinha na moral Deixa ela moscar na minha que eu vou tacar no pau Deixa ela moscar na minha que eu vou tacar no pau É pau, pau, pau Pau nas cachorras É pau, pau, pau Ela quer pau, que pau Ela quer pau de novo Pau, 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 pau Pau nas piranha Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama É pau, pau, pau Pau, pau nas cachorras É pau, pau, pau Pau nas piranha Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama A vizinha não vê no grau Sabe o que ela quer Pau, 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 pau Pau, pau, pau Pau nas cachorras Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau nas piranha Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Tá ligado Ai, caralho Tum, 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 vem A bunda dessa menina tem um ritmo musical A bunda dessa menina tem um ritmo musical Não sei o que ela fez que me deixou passando mal Não sei o que ela fez que me deixou passando mal Vou arrastar essa novinha na moral Vou arrastar essa novinha na moral Deixa ela moscar na minha Aqui eu vou tacar no pau Deixa ela moscar na minha Aqui eu vou tacar no pau Sabe o que ela tá querendo? É pau, pau, pau Pau nas cachorras É pau, pau, pau Ela que é pau, que é pau Ela que é pau de novo Pau, 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 pau Pau nas piranha Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama É pau, pau, pau Pau nas cachorras É pau, pau, pau Pau nas piranha Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama A vizinha não vê no gal Sabe o que ela quer Pau, pau, pau Pau nas cachorras Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau nas piranha Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Aqui é o lingerie que vai te arrastar pra cama Tá ligado? Ai, caralho Tum, 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 vem Tum, 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 vem